Olha aqui, Virgílio, olha a tesoura aqui. Não é aqui no meio do caminho, é perto dele, olha. Por que isso aqui agora, olha? Por que este um? Este um agora, ele vai crescer, vai ficar bonito. Este um vem pra cá. Nós estamos renovando a planta cansada do cansado. Já não foi feito uma poda aqui. Batalhão de formiga. Eu chamo isso aqui de rodanel das formigas, olha. É. É rodanel, né? Devoraram a videira toda. Elas aproveitam o galho aí, olha, e vai embora. Vai. Vem aqui. Está vendo? Vamos ver o que está lá na mão. Ela vai embora. Olha aí. Vamos lá, aqui, olha. Vamos pular de cá, deixa eu ver. Dá para pegar? Não, não, estou numa guia principal. Pega não, aqui, olha. Estão na guia. Está vendo aí, olha? Aí elas descem aqui. Olha aí, olha. Aqui, olha. E outra segue para lá. Tem dois olhos. Ela está seguindo para lá e descendo. Está vendo aqui? Não, vem daqui e daqui eles vão descendo. Aí. Tem dois caminhos. Natureza é incrível. Aqui, olha. Depenaram a planta agora, depois do almoço. Dá uma parada, Prisciano. Dá um zoom, dá uma parada. Deixa as formigas andando e o pessoal vendo. Natureza é impressionante, meu. O negócio é sério. Olha, depende agora, depois do almoço. Aí, vou mexer uma folha aqui, olha. Aí você fala, se eu não combater as formigas, se não combater as formigas, vou comer o quê? Você que fica aqui, olha. Aí está, aí está. Olha, joia para o pessoal dar uma olhada. É uma organização incrível ficar parada aqui, olha. É, olha aqui, olha. Olha, comer tudo isso agora para fazer almoço. Aqui. Pegou tudo. Estou aqui o dia inteiro no corredor. Aqui, olha. Está subindo aí, olha. Natureza é incrível. Incrível esse cenário. Comeram tudo agora. Olha, não sobrou uma folha lá em cima, olha. Comeram tudo. Comeram tudo. Depenaram. É assim. Natureza é assim. Então, o que acontece? Tem que combater. O engraçado é que você combate ela aqui, ela muda de lugar, vai de outro. Depois de uma, duas horas, muda de lugar. Camarada que fala, acabei com as formigas. Mentira, não acaba nada. Não, aqui está bacana filmar assim, olha. Repara aqui o selar, olha. Aqui na voce. É. Olha que coisa organizada. É, elas não batem uma na outra. Não, bate nada. Bate nada. Ai, que bacana. Olha, você vê, essas estão pegando a folha picada da videira até ir embora. Sim. E as que estão sem nada, já foram formigueiras e estão voltando, olha. Estão indo buscar mais. Olha lá, elas batem, elas se conversam, olha. Olha lá, olha lá. É. Tem alguma informação. Isso. Olha, essas vão com folha, essas voltam para carregar mais. Não é impressionante? Vou buscar mais. É. Vamos ver que tem. Interessada, né? A natureza é incrível. Olha lá, olha. Ai, que bacana. Ai, que bacana. É lindo de ver, mas é doído, viu? Mas é, faz parte da natureza. É. Mas que são organizadas, são. É impressionante. Mais que o ser humano, viu? O que é o ser humano? Elas não vão comer osso do açougue. É. É, não. Nem lixo na nossa vida. Está entendendo? É. Elas correm atrás. Nem lixo, nem osso do açougue. Está vendo? É isso aí. É o ser humano, hein? Mas cabe a nós combater as formiguinhas, porque senão a gente não sobra nada para nós. Está bom? É isso. Bom dia, pessoal. Hoje é 16 de outubro, né? É 16, né? Então, eu estou me ferrando, só mostrar uma curiosidade de como a natureza funciona. Vocês estão vendo que isso aqui, que eu pendurei aqui, é uma raiz que começa ali, ó. Ó, está na minha mão, ó. A raiz. Olha a raiz. Isso aqui é a árvore da figueira. Isso. Tinha folhas em cima aqui do telhado, que nós tiramos. Essas folhas do chão, ó. Que eu estou pondo no pé das uvas. Estava em cima do telhado e ele nasceu no meio dessa palhada. Olha como ela, dentro da palha, olha como a natureza real, o tamanho da raiz, ó. Estava em cima do telhado e no meio das palhas. Umedecido, né? Eu peguei ela agora. Vou cortar um pouco a raiz, vou pôr numa lata. E o morcego deve ter comido a frutinha da figueira. Não é o figo fruta, é a árvore da figueira. Que é uma frutinha, o morcego come, a coruja come. Então, dá uma olhada na raizada. Olha o tamanho. Isso aqui é uma raiz, ó. Deve ter uns 3 metros, ó. Estava em cima do telhado, junto com essas palhadas do pinheiro. Uma massa enorme, que eu estou tirando e pondo nas uvas aqui, ó. Então, só uma curiosidade e ver como é que a natureza reage, né? Esse é um assunto. Continuando aqui rapidinho. Vai, Fred, vai. Sai, sai, Fred. Vamos. Vai, Fred. Vai, vai, Fred. Vamos, vamos. Desgruda, menino. Então, aqui é o seguinte. Aqui eu fiz 3 enxertos aéreos. Aqui a ponteira brotou. Aqui a aurora sem semente. Eu fiz 3, né? E aqui, ó. Já é a folha dela, ó. Aqui. Já é a aurora. Aqui também a aurora. Aqui é o cavalo aqui embaixo. Aqui eu não quero mais, ó. Ó. É o cavalo. Eu quero a ponta só, pra força vir pra cá. E aqui tá vindo também, ó. Vou tirar o cavalo aqui embaixo, ó. Pra não roubar força. Agora ela vem. Então, 3 enxertos eu fiz. Os 3 estão brotando. Tá bom, Fred. Vamos ver o resultado, né? Então, por enquanto, é isso que eu tô querendo mostrar. E daqui a pouco eu vou mostrar o forno pra vocês da banheira, que tá pronto. Daqui a pouco eu vou mostrar. Olha isso aqui, gente. Não desgruda o dia todinho, assim, ó. Pessoal, eu vou mostrar uma coisa aqui. Acabei de lavar aqui o coxo dos gansos. E detalhe que eles são doidos pra tomar banho. Né? Só tomando banho ali, ó. Eles não esperam nem encher o coxo. E é interessante dizer que o ganso, ele não gosta de água suja. Apesar de ser um bicho sujo. Né? Faz tudo ali dentro da água. E não gosta de água suja. E se você tem um lago contaminado, por acaso, e não sabe disso, leva um ganso lá que ele vai te falar se ele é... Se esse lago é contaminado ou não. E se for contaminado, ele não entra na água. Né? O bicho é inteligente, é esperto. Então, ele pode indicar pra você se há contaminação na água ou não. Estão querendo avançar em mim aqui, ó. Eu cuido dele, mas eles não gostam que ninguém entram no espaço deles. Muito bem, a natureza é muito linda, né? Olha o tamanho desse ganso. Esse ganso é lindo. Aqui na chaca, só eu brinco com ele. Põe a mão na cabeça dele, faço carinho nele. Mas quando ele cisma, ele ataca. Mas é bacana. Coisa linda de ver, hein? A natureza é bela. E aqui, ó. Tem os patos. Né? E aqui a família dos patinhos novos. Aí. Seis patinhos e um gancinho lá na água, ó. O bichinho já tá lá na água, ó. Ele é novinho, ó. Tá vendo? Tá tomando o banhinho dele lá, ó. Que bacana, né? Já, já ele passa pro lado de cá, ó. Pra ficar com os grandão. É isso aí. Bom dia, pessoal. Mostra aqui que a limpeza foi concluída. Lembra? O vídeo que nós fizemos ontem, ó. Limpeza das uvas aqui. Hoje fizemos limpeza do corredor, ó. Colhi todas aquelas folhas que estavam no chão. Tá vendo? Limpinho. Organizado. Ó. Parar tudo aqui no saco, ó. Não vamos incinerar. Vamos jogar no lixo. Hoje é dia de lixeiro. Vou colocar lá fora e o lixeiro vai levar embora. Tá certo? Então tá aí. A prova da limpeza. Tá bom? É bom matar a cobra e mostrar o pau aí, ó. Concluída a limpeza, hein? Então, estamos passando a borda lisa nos troncos. Por causa daquela goma que dá no pêssego. Chamada gomose. Muita gente já perguntou disso pra mim. Então, no tronco velho, até um metro de altura, ó. A gente lava a casca pra não dar essa gomose. Que é um fungo, né? Que, pra quem já perguntou, é uma goma, parece um chiclé transparente. Então, a gente ajuda a casca do pêssegueiro com a cauda bordalesa, ó. Pode ver que eu tô passando só na madeira velha, ó. Tô preocupado na casca, ó. Um metro de cima pra baixo, ó. E se passa três vezes por ano no pêssegueiro. Ele não dá gomose e aí acaba sendo um desinfetante, né? Pra outros fungos. Mas a gomose é só com a bordalesa, ó. Tá vendo? Até escorrer, ó. Eu não tô preocupado com a planta na parte de cima. Pra gomose é isso. Porque a gomose dá do metro pra baixo. Ele não dá na parte mole lá em cima. Ele dá na parte velha. Olha, ó. Ó, tá escorrendo. Olha bem como tá escorrendo, ó. É assim, ó. Dá pra ver? Tá pingando? Tá, tá. Não tô preocupado com as frutas. Tô preocupado com a casca velha. Então a gente usa a calda bordalesa, tá? É só uma dica. Água de chuva é outra comércia, viu? Então, tamo colhendo aqui. É como sempre falo. Um canteiro pequeno, tudo arrumadinho. Veja quanta fartura, né? É galinha pros ovos, é uva, é pêssego. É o que eu sempre falo. E o brasileiro passa fome. O que eu falo há 15, 20 anos nos meus programas. É lamentável. Tá tudo fora do lugar, entendeu? A gente continua mostrando o nosso trabalho, o exemplo nosso do grupo. É isso. O resto, no Brasil, virou muita conversa. Muita mentira. Entendeu? E o povo empobrecendo, as coisas desandando. E se faz promessa pra daqui um ano, dois anos. E o povo comendo lixo. Como estão aí nos programas. Pegando osso de animal. O Brasil diz que é a terra da fartura. Tá errado. As coisas estão desandando. E é isso, gente. Então, vamos continuar. Cada um que se cuide. Cuide da sua água. Capta água. Olha os nossos caixas de uva. Se puder filmar lá, Friciano. Não, é a Vênus. Chega lá perto. Se puder dar um zoom lá. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. E é um pouco de tudo.